Se salvar te custou Dar a vida ao próprio Deus É porque tens valor É porque tens valor Fio que lhe causou dor Nos portou calado em teu lugar É porque tens valor É porque tens valor Não diga, não diga Vou pensar outra vez Cristo é só um papo É religião Não tente achar a razão Pra crer ou pra não E desprezar este amor Se salvar te custou Entregar o seu filho amado Deus É porque tens valor É porque tens valor Fim pregado numa cruz Deus o Pai deixou Jesus morrer É porque tens valor É porque tens valor Não diga, não diga, não diga Vou pensar outra vez Cristo é só um papo É religião Não tente achar a razão Pra crer ou pra não E desprezar este amor E desprezar este amor Cristo te dá valor Não porque você algo fez Mas porque tem amor Tem amor por você Não desprezar este amor Não desprezar este amor Mas no teu coração Deixa Cristo ser Senhor Amém